O que é a Rádio Web Cobain? Abençoe que Ele próprio, por intermédio dos Espíritos bons, possam nos envolver nas vibrações de paz, de saúde, de bem-estar, as mais agradáveis possíveis. No dia 22 de março de 1832, na cidade de Weimar, na Alemanha, um dos grandes gênios da humanidade se encontrava em momento periclitante, momento especial e agudo da sua existência. Tratava-se de Johann Goethe, o famoso poeta e praticamente pai da literatura romântica alemã. Esse homem extraordinário, cuja atuação, colaboração, cuja contribuição vai além da sua produção literária, porque produziu também pensamentos e contribuíam em vários setores do pensamento humano. Goethe, o pai do Fausto, naquele momento final, in extremis, depois de uma pertinais enfermidade, uma doença que o acometeu e que o acompanhou por muito tempo, exclama na noite desse dia mencionado uma frase que seria colocada na sua biografia e que seria mencionada inúmeras vezes. O gênio da literatura alemã vai exclamar em momento especial Merlir mais luz naquela agonia do moribundo que antecede o fenômeno da morte. O gênio alemão exclamava essa frase mais luz surpreendendo as pessoas presentes que começaram a providenciar mais vela para serem acesas produzir mais iluminação alguém pensou em abrir a cortina do quarto do gênio para que pelo menos fosse banhada por mais claridade da dama prateada a lua a verdade é que Goethe parecia divisar parecia vislumbrar um panorama diferente e exclamava Lir Merlir Luz mais luz esse momento final da vida do grande gênio ficou famoso e já foi discutido já foi mencionado sobre o qual já foi escrito inúmeros textos mas o que poucas vezes se elucubrou é que Goethe estava mencionando algo acerca da vida que ele já começava a se adentrar a vida espiritual o que ele mencionava possivelmente naquela agonia que quase sempre é atribuída a um fenômeno alucinatório do paciente terminal do sujeito prestes ao momento terminal a parada cardiorrespiratória a anóxia cerebral a morte do truque encefálico naquele momento final Goethe parecia exclamar a respeito de uma luz que não era uma luz do ambiente presente que aliás estava muito bem iluminado estava muito bem clareado o que muitas vezes não se percebeu é que o gênio alemão repetia aquilo que inúmeras vezes foi apresentado no leito de morte com inúmeros sujeitos e que está presente na tradição de todos os povos que se encontra vívido e explícito na narrativa familiar de todas as culturas aliás como escreveu Ernesto Botzano o pesquisador que escreveu uma obra sobre relato de pacientes no leito de morte para de alguma forma coligir e organizar esses depoimentos que se repetem a miúde seja o paciente hospitalar submetido a drogas químicas seja aquele que morre em casa sem nenhum tipo de interferência farmacológica seja aquele que é letrado que tem uma formação cultural religiosa específica e que poderia se atribuir às suas expressões como alucinação das suas crenças religiosas seja pessoa simples que não tem formação religiosa específica e até mesmo o materialista o ateu que relata fenômenos muito semelhantes no momento terminal no momento da morte relata fenômenos de confabular seja com aqueles que viajaram antes que fazem parte do seu círculo familiar e que muitas vezes esse paciente é pego conversando seja dialogando sobre outras questões transcendentes da vida a respeito dessa passagem dessa viagem que vai de alguma forma possibilitando a esse sujeito vislumbrar a realidade para a qual ele vai antes mesmo de ter feito toda a travessia porque quando se atravessa uma ponte ainda que esteja sobre o clima a paisagem e a iluminação do local anterior já se pode nessa aduana nesse umbral a expressão umbral rigorosamente significa porta portal passagem nessa travessia já se pode visualizar ou vislumbrar o local para onde se vai essa realidade essa experiência demonstra que a preocupação a respeito da vida e da morte sempre atormentou os seres humanos podemos dizer que uma das questões mais originais mais fortes de toda a tradição humana é a respeito da morte e o que é que sucede nela ou após ela é tão forte isso que as escolas filosóficas a filosofia de um modo geral para tentar entender a vida e dar um sentido a vida quase sempre partir o primeiro com a tarefa de dar sentido a morte para poder a partir daí dar significado a própria vida porque a partir do conceito que eu tenho da morte e a forma como eu vejo o processo terminal afeta o meu modo de pensar o meu modo de ser o meu modo de comportar o meu modo de funcionar acerca da vida a depender de como eu concebo a vida material isso me afeta profundamente me faz funcionar a partir dessas crenças dessa visão por isso a filosofia para dar um sentido ético para dar um sentido existencial precisou primeiro elaborar o significado da morte para depois dar sentido à própria existência dar um sentido existencial e é assim que nós vamos encontrar as primeiras obras da humanidade falando sobre a morte para dar sentido da vida segundo os estudiosos a primeira obra que se tem notícia na história da humanidade a epopeia de Gilgamesh na antiga Babilônia segundo a tradição na Suméria essa epopeia que narra aquele rei que deve datar mais ou menos 2500 a 3000 anos antes de Cristo essa obra escrita em pedra em pedaços de pedra é que passou há gerações fala a respeito do rei Gilgamesh que depois de ter um amigo sábio um amigo que foi lhe solicitado para ajudá-lo nas questões do seu reinado experimenta uma blasfêmia e depois de desrespeitar uma deusa da tradição Suméria ele é vítima de uma fatalidade acaba morrendo a crença atribuía ao desrespeito aquela deusa e Gilgamesh entra em uma profunda angústia em uma profunda inquietação e a partir daí começa a se perguntar por que Enkidu o seu primo e amigo morreu e por que as pessoas morrem qual o sentido da vida essas pessoas falecem e começa a fazer uma viagem pelas regiões da antiguidade uma viagem em busca do sentido da morte e sobretudo uma tentativa que ele tinha um sonho que ele tinha de tentar buscar a sua imortalidade a obra epopeia de Gilgamesh é toda ela uma luta para entender o fenômeno da morte para dar sentido à vida mais tarde a famosa poesia de Safo boa parte dela na antiga Grécia é sobre a morte para tentar entender o mistério da vida e assim as escolas de pensamento estabeleceram critérios e conceitos sobre a morte para a partir daí dar sentido à própria existência foi assim que surgiram as grandes escolas as grandes teorias do pensamento grego de um lado a famosa teoria do idealismo platônico socrático que teve no pai da filosofia ocidental sócrates a ideia da espiritualidade a ideia do eidos da ideia do eidolon de platão o mundo das ideias de onde se vem para onde se vai e a necessidade de viver em contato com a sombra da matéria simbolizado na sombra do mito da caverna de platão para se entender a vida se tinha portanto um princípio espiritual um elemento espiritual mas não se sabia como era isso direito e graças a essa falta de conhecimento ou melhor essa falta de noção mais palpável sobre esses processos de outro lado o atomismo grego de Leucipo Lucrécio Demócrito a grande escola do átomo expressão grega que significa o não divisível em que pese a ciência hoje divida o átomo o átomo era o conceito de que há uma matéria uma unidade material não divisível que é básica fundamental de toda matéria é que Leucipo Lucrécio Demócrito apresentava através de três elementos átomo vácuo e movimento e a combinação disso faria vida e portanto a dissolução molecular geraria portanto o processo de aniquilamento de destruição e tudo voltava ao caos o atomismo grego portanto é o materialismo ancestral porque essas duas escolas espiritualismo ancestral e materialismo ancestral ao longo dos tempos sempre se apresentaram de uma forma binária de uma forma dicotômica com nomes diferentes com expressões diferentes mas era a mesma dicotomia de um lado a ideia de alguma coisa transcendente que continua e de outro lado a vida é apenas aquilo que pode ser sentido percebido aquilo que é material que é molecular e que depois dissolve com a dissolução da própria matéria através da termodinâmica da vida que se consome que produz energia e que consome energia essa expressão portanto deu origem a uma série de pensamentos de reflexão e a vida e a morte a dicotomia vida e morte sempre foram objetos de poesia de romances de literaturas mais variadas de música sempre se versou sobre morte sobre vida para de alguma forma tentar entender o sentido da existência é assim que a gente vai ver em por outro lado a morte sendo temida detestada e de um outro lado sendo desejada e até ambicionada o bom é que é democrático quem quer vai quem não quer também vai não tem aquela coisa não tem vaga mais sempre tem uma vaga a morte é esse processo democrático que às vezes atinge uma pessoa por exemplo saudável e jovem e aquela idosa doente é preservada e permanece vivendo é interessante às vezes ceifa a vida de uma adolescente e mantém a vida de um ancião a morte tem as suas contradições tem os seus enigmas nunca me esqueci já contei aqui de um político há muitos anos alguns anos aliás aqui no Brasil um deputado federal que foi visitar o seu irmão no hospital das clínicas de São Paulo que estava com câncer terminal passou o dia inteiro com ele consolando ali convivendo afinal qualquer momento ele poderia desencarnar ele poderia morrer e naquele dia o sujeito sai do hospital é atropelado e o irmão paciente oncológico é que vai para o seu enterro a morte portanto tem essas ironias tem essas coisas tem esses desafios e é de alguma forma genericamente detestada Nietzsche chegava a exclamar para que morrer qual o sentido de morrer morrer angustia a própria vida por outro lado a ideia de algo que é terminal na existência física faz a existência física ter um sabor diferente e um valor diferente uma valoração diferente e como nós não sabemos o dia nem a hora como dizem as escrituras evangélicas isso dá um sabor diferente porque dá espontaneidade se a gente soubesse o dia e a hora a gente não agiria de maneira livre espontânea mas em conformidade ou de acordo com aquela data prefixada a ausência de certeza a respeito do momento faz o indivíduo ter espontaneidade e também mérito do bem que faça e demérito do mal que faça porque se eu soubesse que eu ia morrer amanhã eu ia me comportar de uma outra maneira ficar até com as mãos assim postinhas e tal então seria portanto sob influência e não a virtude espontânea conquistada de mérito e de esforço pessoal então a morte tem esse valor a ponto de a literatura também dá o valor a morte o culto a morte nos orientais que no ocidente é muito mal visto o ocidente quase sempre mascarou a morte e foi essa denúncia que a doutora Elisabeth Kibler-Ross a notável médica e mãe da tanatologia ciência que estuda a morte começou a investigar e ela lhe descreve logo no início do seu livro sobre a morte e morrer quando fala sobre a cultura ocidental que procura mascarar adegar a morte nós não conversamos sobre o fenômeno da morte a realidade da morte nós retiramos as crianças se tem um velório se tem um sepultamento a gente tenta mascarar coloca maquiagem no defunto para ele parecer vivo faz toda aquela coisa para de alguma forma negar o fenômeno que é natural que não faz parte do fracasso da vida diz ela e nem do fracasso da medicina dizia ela mas é um momento culminante em que as cadeias orgânicas se rompem e ocorre uma transformação a natureza tudo se transforma la voiciere então nós estamos ali e Kibler-Ross vai dizer que desde os aparelhos hospitalares até a conduta impessoal até a tendência de não se falar sobre o assunto não se fala sobre o assunto a gente vai falar sobre o assunto aquilo pega mal tem gente que já passa mal já fica angustiado às vezes nos convidam para falar sobre um tema e aí alguém sugere um tema por exemplo um tema como esse eu vejo às vezes até muitos espíritas e religiosos dizendo é um tema muito pesado não vamos falar sobre isso não isso é muito pesado dá assim um peso uma angústia se é pesado e está angustiando alguma coisa não vai bem já é motivo para a gente estar investigando e avaliando isso afinal o fato de eu não pensar sobre o assunto não significa que o assunto não exista e que não esteja aí aliás do ponto de vista biológico no momento que a gente nasce a gente já começa a morrer as células estão o tempo todo se transformando estão caminhando para a alteração a transformação depois de uma palestra como essa vai ser uma hora a menos ou uma hora mais próxima da morte se quiser assim olha que visão não é uma visão que anime muito em domingo de manhã a pessoa já está cansado descansando do dia da semana alguns vão fazer supermercado como eu mas enfim a morte portanto tem esse valor a ponto de na literatura se mencionar a excelência desse valor quem lê por exemplo a Odisseia de Homero vai ver uma missão rápida em que Ulisses ou Odisseu era invejado pelas sereias porque elas eram deusas e como deuses eram imortais viviam sempre e elas invejavam ele porque ele ia morrer por outro lado nas maravilhosas viagens de Gulliver o seu autor narra que Gulliver de vez em quando queria saber e constatou que havia a cada mil anos uma geração que nascia no mundo imortal fisicamente e ele procurou buscar e encontrar para avaliar as gerações que a cada mil anos ficavam imortais e deu graças aos deuses porque ele era mortal porque ele via aquelas pessoas fisicamente deformadas pastas humanas andando desgastadas psicologicamente porque também tem um desgaste psicológico que a gente não aguenta pessoas de mil anos de mil e quinhentos anos já pensou você com mil e quinhentos anos uma sogra de três mil então essa portanto é a ideia a imortalidade da alma portanto não fazia parte dessa especulação mas já se dava um valor simbólico a finitude da vida e a vida tinha um sabor e um valor maior justamente por essa finitude que o Blair Rossi portanto estabeleceu nós negamos nós não falamos sobre o assunto não conversamos não criamos uma cultura em que trate desses fenômenos de uma forma natural e por isso que a morte nos causa pânico nos causa terror inclusive a nós médicos que passamos assim pessoais com o paciente porque nos frustramos por não poder evitar o fenômeno inevitável essa portanto é a tendência e o materialismo portanto foi dominante por que o materialismo foi dominante porque a ideia da imortalidade sempre foi pálida a ideia da sobrevivência da alma que é aliás ponto capital de todas as culturas quando eu vejo materialistas atacando dizendo que a criação a criação de determinada instituição cristã ou oriental não se dão conta que a ideia de que a vida continua e que os mortos voltam para confabular com os vivos está presente até em culturas antes da chamada cultura civilizatória como já falamos aqui há um belo trabalho que é citado pelo professor Hernani Guimarães Andrade sobre o período paleolítico glaciário de Guns em que a caveira humana a cabeça humana de cadáveres era colocado nas furnas nas frentes das cavernas porque o homem primitivo o homem do período glaciário de Guns achava que aquela cabeça aquelas cabeças ali em frente às cavernas era uma forma de proteger o homem dos mortos que vinham se comunicar com os vivos as escritas rupestres os desenhos rupestres demonstram em vários desenhos a alma dos mortos voltando para se comunicar com os vivos portanto não é fruto de um ensino institucional está presente em épocas muito primitivas com roupagens diferentes mas essa ideia cujos fatos foram narrados e registrados por historiadores insuspeitos desde o Heródoto de Alicarnasso que não era religioso e que narra fenômenos espantosos no oráculo de Delfos com o Creso rei da Lídia estamos falando aqui de mais de 500 anos antes de Cristo até Xonofante por exemplo que narra experiências fantásticas na Roma Antiga Plutarco que fala que bruto era visitado por um anjo mau que prometia vingança a ele em fenômenos espirituais espantosos o Apolônio de Etiana que era instrumento de transes espirituais e visualizava coisas à distância sem que ele pudesse estar lá com a clara evidência a visão psíquica à distância extraordinários os fatos espirituais são espantosos a Idade Média embora o período tenebroso e a intolerância religiosa o predomínio do dogma sobre o raciocínio ainda assim os santos da igreja que floresciam em fenômenos espetaculares demonstrando que os mortos voltavam para se comunicar e que a vida continua são incontestáveis esses fatos que se repetem a miúde que se repetem frequentemente a verdade é que apesar disso a ideia era pálida por quê? porque se fazia uma ideia muito grosseira da vida espiritual o que se tinha eram os relatos de Teresa de Ávila com a nomenclatura da Idade Média o que se tinha era Lutero visualizando seres espirituais quando escrevia na Bíblia o que se tinha era Dante Alighieri escrevendo a divina comédia sobre transes espirituais e narrando os nove círculos que ele foi os infernos e os céus que ele visitou as sete regiões do inferno e que mais tarde ele escrevia na Divina Comédia assessorado pelo poeta Romano Virgílio que o levava em sonho em emancipação da alma nesses fenômenos mas a ideia era do inferno era da figura diabólica era dos seres satânicos era do fogo que nunca se apagava era uma ideia que em certo período da infância da humanidade atendeu a população porque os indivíduos mudavam de conduta muito mais por medo do que por consciência e é natural que em fases mais primitivas em fase do entendimento humano aquilo sirva de alguma forma melhor o indivíduo se aprimorar e se tornar melhor cidadão por medo do que não se tornar um melhor cidadão mas é claro que esse tipo de explicação e esse tipo de ideia pálida grosseira se sabia que existia uma vida após a morte mas não sabia como era desde o judaísmo na época de Jesus até a modernidade não se sabia muito bem é claro que essa explicação religiosa não satisfazia a humanidade e não ia satisfazer a humanidade à medida que passa da mesma forma que uma criança pode até aceitar a explicação da bruxa do homem do saco essas coisas horríveis que aconteceram no passado essas coisas pra criança ficar quietinha né até aceitava-se o bicho papão etc mas que na vida adulta isso já não mais faz sentido isso já não mais lhe dá nenhum sentido de compreensão é essa a sensação portanto que ficou na humanidade por isso o materialismo com a ciência dominante com as investigações de toda sorte com as investigações do pensamento que começou a descortinar do ponto de vista da ciência a vida os elementos da vida material é natural que esse materialismo começou a predominar e a religiosidade religiosidade dogmática medieval começa a ficar afastada e desconsiderada no século XIX era comum pensadores dizerem que quem orava quem frequentava cultos religiosos quem tinha alguma forma de prática religiosa era alguém ignorante que não sabia pensar que aquilo dali estava ultrapassado a ciência iria desbravar tudo essa é a realidade e essa ideia portanto vigorou porque a ciência começava a apresentar resultados e a religião não então é natural que o pensamento daqueles grandes intelectuais fossem preenchidos mais pela ciência do que pela religião infantil e é por essa razão por essa razão que a gente vai ver pensamentos de negar qualquer proposta espiritual e a morte passa a ser o aniquilamento da vida portanto a vida é um capricho da natureza ao acaso se quiser aqui limitar na vida animal é o acaso produzido pela fecundação do espormotozoide no óvulo que gerou a vida orgânica e também a vida inteligente e depois ao acaso tudo se destrói tudo se dilui tudo volta ao caos a natureza é caprichosa a vida não tem um sentido específico é essa é esse conjunto de pensamentos que foi defendido quando o materialismo científico tomou conta quando a filosofia se aliou ao materialismo científico e começou a se tornar uma filosofia pessimista ceticista nihilista quem não se recorda dos grandes patologistas e anatomistas do século XIX como Kivier Florence que nos laboratórios de anatomia de fisiologia de fisiopatologia de Paris chegaram a dizer nós nós abrimos centenas e centenas de cadáveres e nunca conseguimos encontrar a alma era a declaração deles ou então Carlos Vogue mais tarde representando uma equipe de químicos e biólogos Carlos Vogue químico alemão que chegou a dizer chegamos a conclusão nessa era do cérebro e das conquistas da neurologia que a alma é uma sudorese cerebral é um suor do cérebro da mesma forma que a bilis é uma segregação do fígado da mesma forma que a urina é uma excrescência secretada pelos rins a alma é uma segregação sintetizada pelo cérebro que faz pensar ou que faz refletir acerca de uma imortalidade que não existe esse era o caldo de cultura essa era a ideia era a ideia dominante em que pese já havia na terra trabalhos notáveis sobre espiritualidade e ciência especialmente na doutrina espírita porque é essa época que o materialismo científico começa a crescer que o espiritismo aparece como resposta dos céus curioso deixa eu comentar uma coisa rapidamente no dia 31 de março de 1848 quando Karl Marx apresenta o materialismo histórico em seu manifesto comunista em Londres com Engels sustentando a tese do materialismo histórico e todo esse paradigma de que a vida humana a vida material e as relações são estritamente materiais nesse mesmo dia às 9 horas da manhã um pouco antes em Hydesville em Nova York duas meninas começam a travar contato com espíritos e inicia aquilo que León Denis chama de o espiritualismo moderno as irmãs Fox abrem espaço para fenômenos estonteantes que vão dar origem ao espiritismo quando Allan Kardec começa a ver naqueles fenômenos uma coisa mais séria do que um divertimento porque as pessoas iam para se divertir o famoso Netado Detornantes as mesas girantes de Paris que tomou conta e fez moda ele é dali começou a investigar aquele fenômeno e retirou do fenômeno um conjunto de ideias e de princípios que surgiria a filosofia espírita se esses cientistas tivessem lido León Denis por exemplo que na época escrevia a matéria em si mesma não tem espontaneidade e León Denis chega a dizer quase que respondendo a Florence a Cabani a Quivier ele diz quer ver a prova da existência da alma é só olhar um corpo do qual ela acabou de sair alguma coisa mantinha a vitalidade orgânica e saiu o cadáver é a maior prova da existência da alma dizia León Denis de uma maneira poética e até provocadora no bom sentido da palavra a verdade que em toda natureza a morte não significa aniquilamento se você olhar em todas as expressões e é isso que León Denis debate do carbono ao grafite do vegetal à alimentação do animal que mais tarde serve como dejeto para adubo do próprio solo o corpo humano que se transforma quimicamente e dá origem a outras expressões se olharmos na natureza não há aniquilamento em nenhuma parte diz León Denis em nenhum momento da natureza você vê um aniquilamento dos seus princípios fundamentais senão uma transformação uma mudança distância e uma utilização daquelas expressões em outras formas há uma troca constante um compartilhamento ou se quiser você que gosta de internet e de linguagem e tecnologia há uma conectividade o tempo todo em todas as expressões León Denis vai dizer porque só na vida humana na vida inteligente é que tudo se aniquila porque só na expressão humana é que o amor e também o ódio o afeto a saudade os vínculos afetivos tudo isso se acaba diz León Denis não faz sentido do ponto de vista dos exemplos da natureza a doutrina espírita a partir da segunda metade do século XIX escreveu aliás Viana de Carvalho Espírito por Divaldo Franco a doutrina espírita matou a morte fez o maior feito da história da filosofia porque a doutrina espírita confirmou o espiritualismo universal todas as tradições de todas as culturas nunca houve uma cultura totalmente ateia nem totalmente materialista todas as tradições culturais sempre foram religiosas o espiritualismo comprova o espiritismo comprova isso o espiritualismo universal sempre falou que a alma era uma realidade que a vida continua mas não podia explicar como nunca podia explicar como é que isso acontece o espiritismo não vem falar da imortalidade como uma coisa nova original imortalidade sempre existiu sempre foi um tema defendido Sócrates falava dos seus anjos que vinham comunicasse com ele São Francisco de Assis conversava com espíritos inclusive com Jesus Nero via a própria mãe desencarnada prometendo vingança porque ele assassinou a própria mãe piedosamente Tibério César que assassina o seu secretário confabula com ele e com os mortos a bíblia é cheia de fenômenos de diálogo com os mortos Moisés confabulando com os espíritos o profeta Joel mencionado da bíblia o rei Saúl que chama o espírito de Samuel através da sensitiva do Endor e mais tarde as grandes manifestações espirituais do novo testamento incluindo a vida gloriosa de Jesus toda a tradição histórica da humanidade é rica em fenômenos espirituais o espiritismo não fez nada de novo não conseguiu não apresentou nada de original defendendo a imortalidade o que o espiritismo apresenta de original o que a doutrina espírita dá um salto de paradigma é tornar a ida da imortalidade e a realidade imortal palpável descrevendo como é que acontece esse processo o processo da desencarnação o espiritismo coloca essa expressão desencarnação a desencarnação é esse fenômeno por quê? porque morte faz alusão a ideia de desaparecer desintegrar ninguém morre nesse sentido por isso os espíritas preferem desencarnação porque a desencarnação não é o indivíduo deixar de viver mas o indivíduo se deslocar para o outro estado vibratório e continuar vivendo o seu patrimônio interior permanece mas a sua roupa física é que apodrece e desaparece o corpo é uma veste é uma vestimenta o espírito continua vivendo portanto o termo desencarnação foi colocado por Allan Kardec para designar esse fenômeno da libertação do espírito em relação à matéria portanto a desencarnação é esse fenômeno estudado ninguém morre as pessoas desencarnam essa é a ideia a não ser que você considere a morte como falência dos órgãos que é isso que a gente vai chegar lá e a desencarnação como a liberação do espírito na carne desencarnação portanto é o tema do nosso tema e é o tema básico dessa temática em torno da doutrina espírita desencarnação não desencarne viu porque a gente começa a inventar os nomes e colocam os nomes o desencarne não existe a palavra desencarne se a gente pegar a literatura espírita básica você não vai ver essa palavra desencarne isso foi uma coisa que a gente foi inventando talvez para abreviar porque desencarnação é uma palavra muito longa a gente tem preguiça mas a verdade é que você pega a obra básica de Kardec não tem um momento que ele fala o desencarne o desencarne até porque desencarne é sinônimo de descarne descarne é aquele processo que se faz no frigorífico de desossar o boi o animal da carne então quando eu vejo o desencarne da minha avó imagina a véia pendurada no frigorífico e tirando a alçada desencarnação o ato ou a ação de desencarnar desencarnação o ato ou efeito de reencarnar reencarnação reencarnação porque tem muita gente boa inclusive colegas nossos oradores que falam desencarne isso já popularizou tanto que a gente fala nem sem pensar desenlace ok desenlace então a desencarnação como a reencarnação Chico Xavier vai dizer que a desencarnação é uma mudança de casa sem mudança de pessoa o indivíduo vai conforme é com seus valores com suas virtudes com seus vícios com suas crenças vai como se encontra a desencarnação é uma cirurgia de grande porte você entra na cirurgia na sala cirúrgica depois de toda a preparação tem que ter uma preparação depois de toda a preparação você toma anestesia perde a consciência e aí depois você vai recobrando lentamente você vai despertando e vai se dando conta que horas são quanto tempo eu passei que dia é quanto tempo eu estou aqui eu estive na UTI não estive vai retomando as suas ideias a desencarnação é uma cirurgia é uma cirurgia de grande porte você perde a consciência e vai despertando para a vida espiritual aos poucos e esse despertar é mais rápido ou menos rápido é mais lento ou é mais rápido a depender de cada criatura não há uma desencarnação igual a outra essa é a ideia quem leu e a vida continua do espírito André Luiz vai ver um casal que se conhece um casal de amigos que se conhece antes de um procedimento cirúrgico eles com um fabulo um dialogo etc entram no procedimento cirúrgico só que ambos desencarnam desencarnam na cirurgia despertam no além mas para não violentá-los e não produzir maior dano maior prejuízo o mundo espiritual os recebe em uma região que era improvisado um hospital uma espécie de hospital no mundo espiritual e aí a obra boa parte da obra é o mundo espiritual preparando aqueles dois não, cadê minha família? calma, sua família está bem está ciente do que ocorreu com você etc mas há quanto tempo não mas esse hospital é um hospital diferente é porque você foi deslocado para outro hospital foi necessário e aí aos poucos foi porque já pensou espírito desencarno não tem ainda maturidade emocional não tem ainda estrutura psicológica e vem outro dizer você morreu morre de novo vai matar o espírito imagine não é do susto então na obra Ernesto e Evelina se não me falo a memória vão sendo abordados nesse sentido para se dar conta etc os dois se encontram a princípio não sabem que estão desencarnados acham que estão em recuperação no hospital mas começam a perceber que a família está demorando de visitá-los começam a perceber que alguma coisa tem de diferente e aí os espíritos vão ajudando eles a se darem conta por si mesmos que desencarnaram é o processo desencarnatório esse é o salto de paradigma que o espiritismo oferece não é só da imortalidade porque a imortalidade está presente na história mas é tornar a imortalidade palpável é descrever como é que acontece esse processo que não há milagres nem anjos nem demônios nem céu nem inferno se não o céu e o inferno da nossa consciência daquilo que a gente cria para a gente mesmo é portanto um salto de paradigma Jesus na sua ressurreição ao voltar após a crucificação demonstra que continuava vivendo o apóstolo Paulo tem um epístolo que vai dizer se Jesus ressuscitou todos nós também ressuscitaremos não em corpo carnal mas em corpo espiritual o perispírito da doutrina espírita Emmanuel vai dizer Emmanuel disse uma coisa em pensamento e vida que eu quase tomava o rivotril para dormir que Emmanuel vai dizer o seguinte a morte é uma espécie de diploma de graduação a morte é uma espécie de diploma você faz uma graduação na faculdade de 4 ou 5 anos para que? para você se tornar o profissional da carreira que você escolheu Emmanuel vai dizer que a morte é uma espécie de diploma de graduação de certidão de curso concluído e cada criatura se torna aquilo que desejou ao longo da vida aquilo que construiu de si mesmo ao longo da vida a morte é essa certidão esse diploma de conclusão de curso você chega no além e se torna aquilo que você tanto alimentou no seu mundo íntimo aquilo que você construiu no mundo íntimo confirmando Allan Kardec na obra O Céu e Inferno há um capítulo de Allan Kardec chamado A Passagem ou O Passamento segundo traduções que Allan Kardec vai dizer o perispírito que é um corpo plástico que é sujeito aos hábitos morais do espírito ao pensamento etc o perispírito em alguém que é muito apegado à matéria fica entroncado fica vinculado atrelado à matéria e aquele que viveu para a matéria da matéria tem dificuldade de se libertar Kardec vai dizer por essa razão que às vezes no momento da morte o corpo está falecendo e o ser espiritual está tão mergulhado ali que ele vai para a UTI sai da UTI volta para a UTI sai não morre nunca fica naquela coisa a vida física se esvaindo ele preso à matéria e do outro lado diz Allan Kardec vemos o espetáculo de pacientes terminais querendo até se libertar mas não conseguir porque estão presos também à matéria por outro lado aqueles que se liberam da matéria ao longo da vida Kardec usa essa expressão tem uma vida moral equilibrada não estou falando aqui de santo estou falando de uma vida moral equilibrada o seu perispírito vai tendo afinidade com a vida espiritual e ele vai viver a vida espiritual durante a vida física a ponto de o homem de bem desencarnar durante a vida física ele vai desencarnando durante a vida física aí que está o conceito se você considera a desencarnação como sendo uma passagem ninguém morre mas se você for aprofundar que é o que o Filomeno de Miranda sugere no texto que nos serve de tema processo de desencarnatório no livro temas da vida e da morte ele vai dizer que muita gente morre mas não desencarna que a rigor profundamente morte e desencarnação não são sinônimos porque morte é falência dos órgãos e há espíritos tão apegados à matéria que o corpo morre mas eles não desencarnaram porque desencarnar é sair da carne e aí a gente vê o espírito preso ao túmulo preso aos despojos dos materiais Kardec inclusive menciona e recebe comunicações espirituais de espíritos ainda preso aos despojos ao cadáver o cadáver apodrecendo e o espírito achando que era nele mesmo tendo uma ilusão como se estivesse nele mesmo por conta da vida sensual da vida promíscua da vida ególatra demais da vida sensualista no sentido gené gozo mais gozo e aí ficou atrelado à vida material por outro lado diz Allan Kardec aquele que vai se libertando e que vai ter uma vida saudável equilibrada não é uma vida alienada equilibrada durante a vida física no momento da morte há um suave e deslindado laço e o espírito desperta muito bem na vida espiritual é a ideia de que quando a gente reencarna a gente tem um período de adaptação não tem? não tem um período que a gente passa se adaptando durante a vida física engatinha depois aprende a falar linguagem aprende a se comunicar interagir o período da infância o período ali das duas infâncias mais tarde da juventude a gente vai se apropriando vai se adaptando a esse mundo material de vibrações mais pesadas o espírito ao desencarnar também tem um engatinhar tem um se acostumar aquele mundo mais sutil de vibrações agora esse se acostumar pode ser mais rápido ou mais devagar oito anos André Luiz passou nas regiões de umbral aquela região de umbral que André Luiz narrou é o estado das ideias é o estado de anestesia geral da cirurgia ele ainda não havia despertado quando Kardec chama Kardec tem um termo em um livro dos espíritos chamado perturbação espiritual que toda pessoa que morre passa por uma perturbação espiritual quem lê assim é porque não sabe que no francês é turbação turbação pode ser perturbação mas pode ser também um processo de alteração da consciência a perturbação espiritual que Kardec explica no livro dos espíritos não é necessariamente uma perturbação no sentido de sofrimento não é não a perturbação espiritual é esse estado de sono que a pessoa vem despertando qual foi a perturbação espiritual de um bezerra de Menezes um sono suave um sono suave e um suave despertar então quando André Luiz narra aquela perturbação dele aquela perturbação era realmente perturbadora porque ele tinha todas as sensações de matéria viveu para os excessos da vida física sexo excesso de bebida alcoólica tabagismo viveu apenas para a vida física e aí sentia estava impregnado o seu perispírito dos fluidos dos hábitos que ele porque se eu tenho um hábito que é um hábito normal do corpo quando eu me liberto do corpo eu me adapto eu gosto de tomar cafezinho eu mesmo sou café inólatra adoro tomar café mas por exemplo hoje de manhã eu não tomei café eu não estou aqui querendo matar ninguém não estou com dor de cabeça se você tem um hábito que é normal um hábito convencional mas que não é um vício você se libera facilmente após a desencarnação mas aqueles hábitos que se transformarem em vícios em compulsões aquilo permanece no perispírito e gera sofrimento ao espírito porque não tendo o corpo mas continuando com o vício o espírito sofre e se atormenta no mundo espiritual para se libertar dessa nuvem que emana chama neblina carnal neblina carnal daí você vê o espetáculo de espíritos passando anos e não sabe que desencarnaram para a gente mas meu Deus que coisa como é que passa tantos anos assim sem se dar conta pense quantas vezes você sonha e não sabe que está sonhando quantas vezes a gente sonha tem até pesadelo e não sabe que está sonhando é a mesma coisa o espírito fica numa espécie de sonho perde a noção de tempo os oito anos que André Luiz passou para lá e para cá até despertar Ivone Pereira narra em uma das suas obras já estamos terminando narra em uma das suas obras de um caso emblemático se não me falo a memória recordações da mediunidade da evasão invisível não me lembro o caso de Pedrinho que narra aquele sujeito que desencarnou numa casa ela ficou as pedras naquela casa e viu a paisagem espírita da casa o sujeito ficou ali na casa desencarnou amargurado e com rancor e ela desdobrou e foi conversar e ficou dias saindo do corpo e conversando com aquele sujeito o sujeito estava com elefantias na perna a perna inchada e ela chegava e conversava etc moral da história sabe o que foi que aconteceu ele estava com a doença com o processo circulatório uma trombose etc e aí era dono daquela casa e aí queria vender a casa o sujeito passou a perna nele e conseguiu receber as escrituras mas não pagou o que devia ele não foi buscar ajuda para a doença e ficou ali na porta da casa não vou sair de casa não porque se eu sair ele habita a minha casa e toma conta da minha casa e ficou mais de um século depois Ivone Pereira viu o sujeito ali na frente da casa com elefantias e com as sensações do perespírito sentindo dores e ela começou a doutrinar doutrinar pedrinho não é por aí tal 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 até que um espírito bom ajudando ela aparece materializado como um homem com a maleta na mão fulano você que é propriedade dessa casa eu trouxe dinheiro para pagar em dinheiro a você materializa o dinheiro no mundo espiritual só ali eu quero lhe pagar porque eu tenho muito interesse nessa casa e aí Ivone diz aceite Pedrinho aceite você precisa descansar você vai ir para o hospital começou a conversar ele olhou diz quanto é que tem aí o espírito abriu mostrou o dinheiro ele diz é está até mais do que eu imaginava muito bem deu o dinheiro Pedrinho relaxou foi resgatado e foi levado para a coluna espiritual quando ele relaxou ele se desligou ali psiquicamente olhe bem que coisa um caso emblemático por outro lado a gente foi por exemplo viveu em Minas Gerais Loreto Flores um apóstolo do bem não muito conhecido porque na época não tinha Instagram então ele não apareceu mas era um apóstolo do bem amigo íntimo de Chico Xavier um homem dedicado ao bem um médium de peregrina nas faculdades muito doente cheio de problema de saúde e ele disse a Chico Chico se eu desencarnar antes de você eu volto para lhe dar notícias e realmente desencarnou desencarnou na atuação do bem e voltou dois dias depois coisa que acontecia com pouca gente porque a morte é uma cirurgia como eu falei há uma convalescência a maioria dos espíritos ainda fica adaptando se até ter condição como se fosse recuperando de um processo cirúrgico dois dias depois do que aconteceu por exemplo com Eurípides Bassanufo com o Dr. Bezerra de Menezes e outros poucos dias assim Allan Kardec são espíritos de uma envergadura excepcional diferenciada ele volta e diz Chico estou aqui dois dias depois olha como eu estou não estou mais doente estou saudável quero dizer a você que toda a luta no corpo valeu a pena olha como eu me encontro e Chico disse meu filho na hora da morte dói? uma pergunta que todo mundo tem dói na hora da morte não dói nada Chico eu senti como se fosse uma queda de elevador e perdi a consciência ele disse mas meu filho e aqueles pacientes terminais que ficam querendo falar alguma coisa no momento final o que é que eles não queriam falar nada ali são gases que são liberados se o sujeito não falou durante a vida não é na hora da morte que ele vai falar não tem nada pra falar e aí as expressões os rictos os esfíncteres as tensões relaxam nada disso mas Chico eu senti essa perder de consciência e despertei despertei numa região os bons espíritos esperando afetos queridos vieram me receber a sensação de bem estar você não tem ideia Chico não tem ideia da sensação de bem estar a alegria de ter feito algo de bom de ter sido útil na terra de ter amado de ter feito bem as tristezas da terra não são nada comparado com as compensações que temos no mundo espiritual se eu soubesse se eu soubesse que era assim eu teria me esforçado ainda mais disse ele a Chico Xavier então meus amigos a desencarnação deve ser refletida portanto deve ser refletida periódicamente eu concluo o meu comentário com dois itens apenas primeiro reflete a respeito da partida não é fazer culto mórbido da morte pelo amor de Deus é de vez em quando pensar se eu fosse hoje como eu iria porque a gente não sabe Joana de Angeles que recomenda isso reflete a cerca da sua partida e da partida dos seus afetos queridos porque isso vai adaptando a mente vai habituando a nossa mente para entrar na vida espiritual para não ter tantos choques reflete periódico não faz um culto mórbido da morte para se angustiar não é isso de vez em quando reflete sobre a sua ida se eu fosse chamado hoje como é que iria o que é que eu tenho para corrigir ainda o que é que eu tenho para melhorar sempre temos algo a melhorar sempre temos algo a melhorar e isso vai lhe dar uma espécie de vida interior uma espécie de condição interior recursos para que no momento que a gente for chamado a gente possa reagir bem e levar é claro aquilo que a gente acumulou durante a existência aquilo que a gente desenvolveu durante a vida física aquilo que a gente internalizou a cada um segundo as suas obras disse Jesus o reino dos céus está dentro de vós para concluir apesar do adiantado horário me permitam ler uma poesia famosa psicografada por Chico Xavier do livro Parnaso de Alentúmulo uma poesia bastante conhecida uma das imortais poesias de Chico e eu termino meu comentário citando ela a morte no extremo polo da vida diz a morte humanidade sou a espada da verdade e a temes do mundo sou sou a balança do destino o fiel desconhecido lanço cômodo no ouvido e aureolo a fronte de Hugo o cronômetro dos séculos não me torna envelhecida sou morte origem da vida prêmio ou gláudio vingador sou anjo dos desgraçados que segue na terra errantes desnorteados viajantes dos niágaras da dor também sou braço potente dos déspotas e opressores que trazem os sofredores no julgo da escravidão aos bons só compensação consolo e alívio aos precitos e nos maus aumenta os gritos de dores e maldição de sepultura do presente do porviço ou plenitude da alegria sou saúde e do remorso ou amargor sou águia libertadora que abre sobre as descrenças o manto das trevas densas e sobre a crença o esplendor desde as eras mais remotas cozo laúreas imortalhas e sobre a dor das batalhas minha asa sempre pairou meu verbo é a lei da justiça meu sonho é a evolução meu braço a revolução o austerlitz e o alterlu homem ouve-me se as vezes eu simbolizo a guilhotina minha mão abre a cortina que torna o mistério em luz e por trabalhar com Deus na absoluta equidade sou prisão ou liberdade nova aurora ou nova cruz se o cristal que imita o céu da consciência tranquila é o luzeiro que cintila na noite do teu viver oásis dou-te o repouso estrela dou-te oferto de perfume flor estendo-te lume luz da vida dou-te o ser mas também se a tirania arvora sem lei na terra eu mando a noite da guerra fazer o sol do porvir arremesso a minha espada atei o fogo aos canhões faço cair as nações como fiz Roma cair foi assim que fiz um dia ao ver o trono imperfeito estrangulando o direito busquei Danton e Mirabou e junto ao vulto de Temes tomei o carro de jovem e fiz oitenta e nove quando a França me ajudou então implacavelmente fiz a Europa ensanguentada ajoelhar-se humilhada diante de tanto horror das cidades fiz ossoários dos campos saaras ardentes trucidei réus inocentes apaguei a luz do amor até que um dia o Criador sempre amoroso e clemente que jamais esteve presente nem passado nem por vir bradou do cume dos réus num grito impiedoso e forte não prossiga basta a morte agora é reconstruir portanto o homem se tens por bússola o bem na vida olha o sol de fronte erguida e espera-me com fervor abrir-te-ei meus tesouros serei tua doce amante cujo seio palpitante guardar-te-á em paz e amor se às vezes se te afigura que eu sou uma foice impiedosa horrenda fria e orgulhosa que espedaça os teus heróis verás que sua mão tenra que rasga abismos profundos e mostra bilhões de mundos e mostra bilhões de sonhos conduz os seres aos céus à luz da realidade sou a ave da liberdade que ao lodo da escravidão venho arrancar os espíritos elevando-os às alturas dou corpos às sepulturas dou almas para amplidão a morte é transformação tudo em seu seio revive esparta tebas ninive em queda descomunal revive na velha Europa e como faz para as cidades remodela humanidades no progresso universal Castro Alves muito obrigado muita paz aplausos 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 Obrigado.